Joga, joga a mão em cima, joga a mão e grita Ei, 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 ei Vamos lá, senhora, vem comigo e diz assim, ó Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais Que não era capaz, mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu nem pedi quem Todos nós não tem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu não tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Cada boa, volta do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Cada boa, volta do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E a mão chega pra cantar comigo Simone, amiga Vai, Simone Vai, Simone Vai, Simone Simone, vai, Simone Simone, vem aqui Joga a mão, joga a mão e grita Ei, 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 ei Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me deixo bem Por nós dois, você Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se ele tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Cada boa, volta do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Cada boa, volta do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Pois é, ó